O bebê de Tarlatana Rosa é um conto típico do pré-modernismo. Aqui temos três dias do Carnaval Carioca, uma trama que envolve a atenção do leitor entre músicas, confetes, serpentinas, máscaras e um final surpreendente. O autor, João do Rio, pseudônimo de Paulo Barreto, foi um ativo jornalista do Rio de Janeiro, então capital federal. Vamos falar sobre uma história de máscara. Quem não bebe na sua vida com a máscara? E o Carnaval? O Carnaval só é interessante porque nos dá essa sensação de angustioso imprevisto. Francamente, toda a gente tem a sua história de Carnaval, deliciosa, macabra ou cheia de luxúrias. Todos ardiam por saber a aventura de Heitor. Heitor sentado, todos em volta, querendo saber as histórias de Heitor, que eram histórias maravilhosas. É uma aventura alegre, indagou Maria. É suja? Pavorosa ao menos, pavorosa. Foi de dia? Claro que não, foi pela madrugada. Mas, homem de Deus, conta, conta, suplicava a Anatólio. Heitor contou. Não há quem não saia no Carnaval disposto ao excesso, disposto aos transportes de carne. O desejo, quase doentio, é como incutido, infiltrado pelo ambiente. Tudo respira luxúria, tudo tem da ânsia e do espasmo. Os sorrisos são ofertas, os olhos suplicam, as gargalhadas passam como arrepios. E nesses quatro dias paranoicos, de pulos, de guinchos, de confianças ilimitadas, tudo é possível. Tudo. Heitor continuou. Está claro que este ano, eu organizei uma partida com quatro ou cinco atrizes e quatro ou cinco companheiros. Eu não me sentia com coragem de ficar só como um trapo de volúpia e de prazer na cidade. O grupo era o meu salvar vidas. No primeiro dia, no sábado, nós andamos de automóvel a percorrer os bailes. Era divertidíssimo. E ao quinto clube, estávamos todos excitados, excitados, excitados. Enfim, a gente conseguia realizar o maior desejo, acanalhar-se, enlamear-se bem. E, de repente, eu senti que se roçava em mim, gordinho e apetecível, um bebê de tarlatana rosa. Olhei as pernas, meia curta, pernas bonitas. Todo o rosto foi atrevido, com dois olhos perversos, uma boca poupuda, como se ofertando. Só postiço trazia o nariz. Mas um nariz tão bem feito, tão acertado, que foi preciso observar bem para verificá-lo falso. Eu não tive dúvida. Passei a mão e preguei no beliscão. O bebê caiu e disse num suspiro. Ai, dói. Aí nós saímos. E o bebê? E o bebê? Todos queriam saber do bebê. O bebê ficou. Mas no domingo, em plena avenida, eu senti um beliscão na perna e uma voz rouca de ser. Para apagar o de ontem. Olhei. Era o bebê rosa. O bebê rosa. Eu perguntei. Onde vais hoje? A toda parte, respondeu. Perdendo-se de um grupo tumultoso. Não ouvi mais dessa noite. E segunda-feira, não ouvi também. Na terça, eu desliguei-me do grupo e caí no mar. Caí no mar alto. No mar alto da depravação. Todos os maus instintos, os cigarros. De resto, a cidade inteira estava assim. É o momento em que, por trás das máscaras, as meninas confessam paixões aos rapazes. Eu me time das danças. Eu rocei-me aquela gente, em geral, pouco limpa. Eu insisti aqui, ali, nada. É quando você fica mais nervoso. Eu fiquei nervoso até o fim do bairro. Eu vi sair toda a gente e saí mais desesperado. Quando eu vi parado, o bebê de Tabatão na rosa. Os bons amigos se encontram, eu disse. O bebê sorriu sem dizer uma palavra. Está se esperando alguém? Fez um gesto com a cabeça que não. Enlacei-a. Vens comigo. Procurei dar um beijo. Ela recuou, os meus lábios tocaram apenas a ponta fria do seu nariz. Eu fiquei louco, louco. Ele disse. Aqui não. Aqui não. Metendo-nos pela rua, escuro e sem luz. Ao fundo, o silêncio das belas artes era desolador e lúgubre. Era enorme o silêncio. O ambiente, o ambiente tinha uma cor vagamente russa. Com a treva. O nariz desespero puxou-me. Abracei-a. Beijei-lhe os braços, beijei o colo, beijei gulosamente a boca. Ah, aquela boca, aquela boca. Aí o meu nariz sentiu o contato do nariz com o cinto dela. O nariz com cheiro de resina. Um resina horrível. Eu falei. Tira-lhe, 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 tira-lhe. Não, custa tanto a colocar o bebê de Tabatão na rosa. Parecia possessa. Tendo pressa. De novo seus lábios aproximavam-se da minha boca. Entreguei-me. O nariz gostava o meu. O nariz que não era dela. Eu fui aproximando a mão, aproximando. Agarrei o papelão e tirei aquele nariz. Presa aos meus lábios, com os dois olhos que a cólera e o pavor pareciam fundir. Eu tinha uma cabeça estranha. Uma cabeça sem nariz. Com dois buracos sangrentos atolados de algodão. Uma cabeça que era alucinadamente uma cadeira com carne. O bebê de Tabatã na rosa, meus amigos. O bebê de Tabatã na rosa. O bebê de Tabatã na rosa, emborcada no chão com a cadeira voltada para mim. Num choro, num choro que arregaçava o peixe. Perdoa, perdoa, perdoa. Não me batas, não me batas. A culpa não é minha. É só do carnaval que eu posso gozar. Ou se tu que quisesse. Ou se tu que quisesse. Eu saí correndo. Quando eu parei a posse de casa, para tirar a chave, eu reparei que a minha mão direita apertava uma pastoleosa e sangrenta. Era o nariz do bebê de Tabatã na rosa. Heitor parou de contar. Houve um silêncio agonhento. Foi uma aventura, meus amigos. Foi uma bela aventura. Quem não tem no carnaval a sua aventura? Esta, pelo menos, foi empolgante. Empolgante. Mas não havia quem não estivesse pensando no bebê de Tabatã na rosa.